Por que que eu não gosto mais da igreja? Por que que eu não gosto mais de ir à igreja? Eu ouço muito isso, e eu sou um cara com 54 anos, nascido e criado dentro da igreja, conheci todo tipo de igreja, igreja tradicional, ultratradicional, conservadora, peguei essa evolução, chegada do neopentecostalismo, nova forma de ser igreja, a mudança de liturgia, e aí tem muita gente que fala assim, não, eu não gosto de igreja, estou decepcionado com igreja. Primeiro que quando você fala isso, você está usando um termo extremamente errado. Você não está decepcionado com igreja, você está decepcionado com pessoas, pessoas que compõem a igreja. Igreja é o ajuntamento de pessoas. E às vezes, meu amigo, desculpa, mas você ficou mal parado. E aí quando você se junta com pessoas, porque tem de tudo dentro da igreja. Existe um livro muito maneiro que diz assim, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Isso é igreja. Jesus que instituiu a igreja. Jesus é o fundador da igreja. Quando você diz que não gosta da igreja, você está atacando diretamente o dono dela. O fundador que Paulo diz que Jesus é o cabeça da igreja. E aí eu deixo uma sugestão para você. Procure uma igreja onde você se sinta bem. Procure uma igreja onde você sinta a presença de Deus. Procure uma igreja onde você possa ter um relacionamento com Deus e crescer espiritualmente. Não entre nessa vibe dessa galera que fala, não, não gosto de igreja, não preciso de igreja. Que baboseira, cara. A gente precisa... Se não precisasse de igreja, Jesus não tinha fundado ela. Pronto. Ele não tinha organizado a igreja. Deixa todo mundo para lá. Cada um segue a sua vida. Cada um me procura. A galera se vira. Eu falo com todo mundo. Quem criou foi Jesus. Se ele criou é porque é relevante e é importante na nossa vida. O autor de Hebreus, em capítulo 10, verso 25, diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Ou seja, uma galera naquela época já estava deixando de ir na igreja. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia final. Então a igreja é projeto de Jesus. Se você não está feliz na igreja, talvez o problema não seja tanto a igreja. Talvez o problema seja você. Dê uma olhada na sua vida, corrija e procure uma igreja que possa abençoar a sua vida.